Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero contar para vocês uma novidade do Banco Inter. É, chegou a sua vez. O Banco Inter vai lançar aí o investimento Invest. Através do seu investimento, você poderá ter limite no seu cartão de crédito. É sobre esse assunto que lhe mostra aqui no canal, hoje. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Barbosa, eu sou o editor do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Queria agradecer ao Leandro pelas dicas que ele tem fornecido para mim, principalmente, para minha família. Queria dizer que antes de receber as dicas dele, eu tinha apenas dois cartões, entre eles eu tinha o Flex do Santander e tinha esse aqui do original. E conforme ia pegando as informações, eu pude adquirir o do 6.6, eu pude adquirir o cartão do Nubank, Acess Bank, PagBank, entre muito mais informações valiosas que a gente pode receber diariamente no canal. Queria agradecer novamente ao Leandro e dizer que vale muito a pena você ser membro do canal, dizer que se diariamente você consegue receber tantas informações valiosas pelo canal do YouTube, imagine você fazendo parte do clube de membros. Então, vale muito a pena. Se você tem o sonho de ter um cartão Black, tem o sonho de ter um cartão Infinity, esse é o canal que você precisa seguir. Um grande abraço a todos vocês. Valeu! Gente, o Banco Inter vai lançar aí o Invest do Banco Inter. Você vai poder fazer investimentos em fundos de renda fixa CDB, 100% do CDI. Como que vai funcionar então, Leandro? Vamos então para o entendimento de como que vai proceder essa mecânica para você que não tem limite ou você que quer mais limite fazendo investimentos e aumentar o seu limite no seu cartão do Banco Inter. Bem, caso você não tenha limite no seu cartão de crédito, só tem débito, mas você quer limite, ok, o Banco Inter vai implantar limite no seu cartão de crédito, que vai se transformar o seu cartão de débito em crédito, através do seu investimento. Imagine assim, você investe R$ 5.000 no fundo de renda fixa CDB do Banco Inter. R$ 5.000, 100% do CDI, ok? Ok, o meu cartão então passa a ter R$ 5.000 de limite no meu cartão de crédito. Olha que legal! Show de bola, não é verdade? Mas Leandro, eu invisto então R$ 5.000 no CDB com liquidez diária do Banco Inter. Ou seja, eu posso então sacar o dinheiro depois que o Banco Inter implantou o limite? É isso mesmo? Não, não funciona assim. Você precisa manter o dinheiro por 3 anos. Exatamente isso. Você deve deixar o seu dinheiro rendendo os fundos de renda fixa do Banco Inter. 100% do CDI vai render o seu dinheiro, mais que a poupança. No entanto, o seu dinheiro vai ficar travado por 3 anos. Porém, a liquidez que gerar do seu investimento com esse fundo que você vai aplicar, você pode resgatar. Você investiu R$ 5.000 por 3 anos, imagina então esse dinheiro rendendo diariamente. Então, vamos colocar aí que ele renda por dia os R$ 0,50. Esse R$ 0,50, que não faz parte do dinheiro garantido pelo limite do cartão, você pode sacar. Então, todo o dinheiro que render dos R$ 5.000, você pode sacar do Banco Inter tranquilamente. Leandro, eu investi então mais R$ 2.000 no Banco Inter. Aí aumentou para R$ 7.000 o meu limite. Eu posso sacar então os R$ 5.000 e deixar só garantir R$ 2.000? Se você ganhou R$ 7.000 de limite, através do investimento atrelado a esse fundo CDB com 100% de CDI, o R$ 7.000 também fica travado. R$ 5.000 mais os dois. Leandro, mas eu não quero mais limite no cartão de crédito. Todo o dinheiro que é atrelado ao limite do cartão, fica garantido com o Banco Inter por 3 anos. Só não vai ficar garantido o valor que você colocar em excesso no investimento e que não tenha duração no limite. Então imagina assim, fiz um investimento 130% do CDI, esse dinheiro não fica atrelado ao limite do cartão. Fiz um investimento em diventos, não fica atrelado. Fiz um investimento em CRI, CRA, não fica atrelado. Fiz um investimento em Previdência, não fica atrelado. Certo? Somente 100% do CDI junto ao Banco Inter. Ok? Trago para vocês então esta novidade do Banco Inter. Vamos então ver aqui essa nota. Para simplificar, vamos seguir de forma bem objetiva. Combinado? Em breve, iremos disponibilizar no aplicativo o CDB mais limite de crédito, onde você poderá aumentar o limite do seu cartão de crédito via investimentos. Todo o valor investido será totalmente convertido em limite do cartão. A aplicação irá render 100% do CDI com uma validade de 3 anos e liquidez diária. Ou seja, você poderá resgatar o saldo não utilizado como limite do cartão a qualquer momento. O banco pode utilizar esse valor ou parte dele para abater o saldo devedor em caso de inadimplência, por mais de 5 dias. Não cobramos juros nessa modalidade. Ou seja, se você não pagar o cartão em um prazo de 5 dias, o banco tira do seu investimento e quita o cartão de crédito. Tá certo? Ou seja, é um limite garantidor. Limite investido. Precisando de mais limite de cartão de crédito, te apresentamos o limite investido. Você investe a partir de R$100 no CDB mais limite de crédito. E 100% do valor investido será transformado em limite de crédito no seu cartão. O valor investido rende 100% do CDI. Ou seja, você aumenta seu limite de crédito, faz suas compras e seu dinheiro ainda rende incrível, né? Também é mais uma informação que o Banco Inter deu para seus clientes. Tá certo? Lembre-se, vai aparecer no aplicativo Limite Investido para você fazer através da garantia do seu investimento para que o seu cartão tenha limite. Então, espere aparecer essa informação no seu aplicativo. Tá aí para vocês mais uma novidade do Banco Inter aqui no nosso canal, Cartões de Crédito na Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal. São mais de 506 mil inscritos ligados aqui no canal. A todos vocês, membros, iniciante, pleno, amo alta renda e sou o Black Card Luxo aqui no canal. Cartões de Crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau, tchau.